Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Aqui é o Adriano e estamos mais uma vez no International Superstar Soccer Pro Evolution Master Liga, episódio número 5. Veja que a gente tá na oitava posição. Última partida no vídeo passado foi contra a Juventus. Partida em 2x2. Próxima partida, vamos agora contra o Mônaco. Vamos lá. Então vamos lá, partida aqui na nossa casa contra o Mônaco. Começa o jogo. Olha, o Dagocino já começou recebendo falta, hein? Vamos tentar o cruzamento em boa, mas cruzamento curto. Nossa, eu pensei que ia passar por todo mundo a bola. De Silva pegou, nossa que defesa do Bartês. Olha, ia no cantinho essa, hein? Será que dá pra fazer mais um com o... Nossa, agora foi muito fechado. Pra emboma... Nossa, já recebeu a falta. O Otton recuperou da expulsão. Olha o Ragnotti, agora foi falta mesmo, hein? Olha só, cadê a... Por que que a zaga saiu? Ele indicou pra jogador errado e ainda bateu na trave. Na trave. Nossa, por que que ele fez esse passe errado? Olha o que que o jogo fez. Ele passou errado de propósito e olha só quase o gol. Eu não toquei pra esse jogador. Eu toquei pra frente e não pro lado. E a bola ainda é do Mônaco. Nossa, mano. Os caras andam muito devagar. Vamos lá, De Silva. Cruzamento pra área. Vamos, Lawson! Mais um gol de cabeça do Lawson e abrindo pra cara aqui contra o Mônaco. Agora cruzamento de De Silva. Cruzou De Silva, correu o Lawson. Olha a disputa e ganhou da cabeça. 1 a 0 agora para o Bayern jogando em casa. Vamos tentar fazer mais, hein? Por que que o Ruska não passou? Ele fica andando junto, mas ele não passa. Então o Boma vai. Vai tentar mais uma. O Lawson agora ele conseguiu a cabeçada, mas foi pra fora. O Lawson é muito bom jogador de cabeça, hein? Olha o Ruska. Pavia. Pavia com a bola. Esperando com quem jogar. Não tem ninguém, cara. Ninguém pra abrir o jogo ali pro Pavia. Ele acaba perdendo a bola. E cadê minha zaga? A zaga saiu toda. Jano tá lá. Na hora certa é travado e final do primeiro tempo. Quatro chutes a três. E aí está. Começa o segundo tempo. Vamos lá. Olha a chance. A chance de trezeguer. O Boma conseguiu passar. Olha, mais uma falta. Vamos lá tentar, hein, Boma. Pro Lawson. Olha, se o Lawson consegue de cabeça, ia ser gol, hein? Olha a bola sobrando. A bola sobrou pro trezeguer ali. Eu tenho um jogador dando uma posição legal. Olha, encostou, mas igual o vídeo passado. Olha, nem foi pra cartão. Nem foi pra cartão. Olha, foi só encostada. Absurdo isso. E olha isso. E por causa dessas faltas roubadas, ainda é capaz de sair um gol. Ó, o trezeguer subiu mais alto que todo mundo. Lawson. Esperou. Vamos, De Silva. Vamos, De Silva. Tá lá o De Silva. Vamos lá. Vamos cruzar pra área. Vamos, Lawson. Conseguiu a cabeçada, mas foi pra fora. Olha, Lawson correu pra área ali. Disputou com dois jogadores. Olha a bola sobou pra Pavia. Que defesa do Bartes. Que defesa foi essa? Olha, viu que tava adiantado. Vamos lá. Pavia pra Lawson de novo. Não deu. Olha, em Boma recuperou. Nossa, foi atropelado. Vai tentar na área direto. Vai tentar na área direto, mas a bola foi direta na ONU Bartes, na verdade. Já estamos no fim do jogo. Tem que manter um a zero. Se não dá pra fazer outro, a gente tem que manter um a zero. Olha a chance. No final do jogo, esse vacilo da Zaga. Olha só, a Zaga ali saiu toda. Por que que eles saíram do lugar? No final do jogo, o Mboma tentando chutar. Isso, no final do jogo, toma um gol de empate. E aí está. Final do jogo. Final do jogo, 10 ataques a 7. E no final do jogo, o Ikepeba faz o gol. Um empate com gosto de derrota. Esse foi um empate com gosto de derrota. Estamos com 26 pontos. Ganhamos 4. E a gente está na sétima posição com 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Bom, pessoal, a gente está de volta aqui e a gente continua o mesmo vídeo, só que uma semana depois. Por quê? Porque aquele controle da partida passada que eu estava, ele quebrou. É, ele quebrou. Estava com problema já nos botões e eu tive que comprar um novo. E então a próxima partida a gente vai aqui contra o Manchester United e vamos trazer alguém. Temos 26 pontos e eu já sei que em trazer vai ser o Thierry Henry. Thierry Henry, então, vai no lugar aqui do Farina. O Henry vai com o clássico número 12. Então vamos lá contra o Manchester United. Bom, então vamos lá. Estreia aqui do Thierry Henry no time. Vamos lá. Olha a chance do Manchester. Vamos lá. Lawson para a Emboma. Vai Emboma bateu para o gol na trave. Oi, a falta. Sem cartão. Nossa senhora. Agora vai ser para cartão ou expulsão, hein? Cartão amarelo. Cartão, nossa, mas essa é para ser vermelho, hein? Olha a Emboma. Partiu ali para cima. Foi empurrada, é falta. Vamos tentar, vamos ver se vai alguma coisa. Cruzamento para a Ara, para Lawson. Mas a bola bateu nele. A bola bateu no Lawson, mas ele não fez nada. Olha a grande chance. Já duas chances perdidas pelo Bayern. O jogo está morno. Partiu o Lawson. Olha a De Silva correndo ali. Faz o cruzamento. Vamos ver. Olha o que a Shimaiko tentou pegar. Ragnotti. A bola ainda do Bayern tira a zaga. Olha o passe na frente. Vamos ver. Olha a chute do York. Olha onde passou essa bola. Pertinho do gol. Estamos já no final do primeiro tempo. E aí está. Termina o primeiro tempo. Poucos chutes. Dois a um apenas. Vamos já para o segundo tempo. Um jogo aqui. Calmo. Olha a chance do Manchester. Vamos ver. Tira dali. Songo está lá. O time ainda está horrível. Esse time do Bayern. Está muito ruim. A gente trocou apenas dois jogadores. Três jogadores. A gente trocou três jogadores. Só que o time ainda está horrível. Porque são muitos jogadores ruins. Quando há três bons. Olha a chance do Manchester. A bola sobrada. Indicou. Bateu para o gol. Para fora. Olha a chance. Indicou sozinho. Esperou ali. Mas chutou muito mal. Olha a falta. Agora querido. Já tem cartão. Mas sem cartão. Backhand na bola. Cruzamento para a Alipa. Indicou. Tirou a zaga. Ah. Não foi nada agora. Cruzamento para a Beckham. York está lá. Songo. Olha isso na bola. A bola ainda sobrou. No final. No final. Olha isso que aconteceu. A bola sobrou ainda para o jogador. Sobrou para o Skullis. A zaga abriu toda. Chutou Skullis e o goleiro não pegou. No final do jogo. No final do jogo. Olha o Buma bateu para o gol. O que é isso? Está chutando no meio de campo ali. E o Bayern vai perder em casa. No final do jogo. Um gol no final ali. A zaga ficou parada. A zaga é muito ruim desse time original. Da Master League. Ela perdeu a bola de novo. A zaga é muito ruim. Olha só a chance de novo do Manchester. Não dá mais tempo para ataque nenhum. E termina o jogo. Um gol no finalzinho ali. A derrota do Bayern. Olha. Seis chutes contra dois. O que é isso? Gol no finalzinho do Skullis. E com isso a gente não ganha ponto nenhum. E a gente cai para a décima posição. Com três vitórias. Três empates. E quatro derrotas. Décima posição. Horrível. Aí estão os últimos resultados. E a próxima partida então será contra Alásio. Aí tem sido Roma. Mas é Alásio. Então é isso. Esse foi o vídeo longo até. O quinto episódio. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal para mais vídeos. Muito obrigado. E até mais.